Depois de José Dirceu, que teve todas as suas condenações anuladas pelo Supremo Tribunal Federal e recuperou os direitos políticos, agora é a vez de Luiz Fernando Pesão, ex-governador do Rio de Janeiro, retornar ao cenário político. A segunda turma do STF confirmou, no dia 25 de outubro, uma decisão do ministro André Mendonça, de 3 de outubro, que restaurou os direitos políticos de Pesão. Em uma volta surpreendente, apenas três dias após essa decisão, ele foi eleito prefeito de Piraí, cidade onde iniciou sua carreira e que agora governa novamente após sua saída forçada do Palácio Guanabara, em 2018. A trajetória de Pesão foi marcada por condenações de improbidade administrativa. Em 2019, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspendeu seus direitos políticos até 2027, apontando irregularidades em repasses à Secretaria de Saúde entre 2014 e 2015. A investigação alegava que ele havia deixado de transferir a pasta os valores estabelecidos por lei, configurando improbidade administrativa, além de associá-lo a um esquema de corrupção durante o governo de Sérgio Cabral. No entanto, a decisão da segunda turma do STF, composta pelos ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Cássio Nunes Marques e André Mendonça, relator do caso, suspendeu essa condenação. A defesa de Pesão argumentou que o TJRJ contrariou uma liminar de Gilmar Mendes que proíbeu a suspensão dos direitos políticos em casos de improbidade sem dolo. Com a decisão, Pesão, que chegou a ser condenado a mais de 98 anos de prisão, sentença revertida em 2023, pôde concorrer nas eleições municipais deste ano. Ele venceu com 58,58% dos votos, deixando seu adversário, Arthur Tutuca, com 41,42%. Agora, ele se prepara para assumir pela terceira vez a prefeitura de Piraí, cidade de 27 mil habitantes onde começou sua trajetória na política estadual.